Seis chances. E agora nós vamos com o Lucas Bittencourt. Lucas Bittencourt aí na sua apresentação. E é o encerramento aí do Brasil nas competições de ginástica. É o último brasileiro a se exibir aqui em Toronto nesse PAN 2015. Segue já do balanço, com a passagem por cima da barra fixa. Vendo um pirueta. Entrada para o desloque, uma meia-volta. Acelera para a largada, um Kovacs co-grupado, assim como o canadense. Você tem uma pequena separação de pernas, prepara mais um Kachev, outro afastado, com troca e um pouco de força nessa subida da segunda largada. Nostalde. Aí acelera o giro para a saída. E um Tsukahara estendido. É uma saída mais simples do que o duplo com dupla que a gente acabou de assistir, do canadense. Mais uma boa série. Brasileiro Lucas Bittencourt, aí com o Marcos Goto. Aí o momento da passagem por cima. Ele veio bem, com boa postura. Realmente teve um... Aí o momento da largada, a primeira largada do Kovacs com pirueta agrupado. E a saída dele, que é um pouco mais simples, é o Tsukahara estendido. Ele realiza dois mortais esticados e uma pirueta-pé. Mas foi uma boa série, está satisfeito. Até agora a melhor mota é do canadense, hein? 15,475. Aí o momento que ele teve uma falha. Ele precisou dar força para subir a parada de mãos. E na barra fixa, basicamente, impulso e técnica. Lucas aguardando a nota aí. E esse canadense é o líder. Até agora, só as mulheres do Canadá faturaram medalha. 14,476.